Grandes lançamentos de Playstation 5 em mídia digital já disponíveis na Mira Games, link na descrição. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Marlon X Gamer. E hoje a gente volta a falar dele, GTA 6, aqui na nossa série Esquenta GTA 6, onde a gente fala de rumores, notícias, informações, teorias e muito mais sobre esse jogo que é o mais aguardado de todos os tempos. E hoje a gente vai ver como Cyberpunk 2077 pode alterar o rumo de GTA 6. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Um jogo é da CD Projekt Red, o outro é da Rockstar Games. Pois é, galera, acontece que Cyberpunk 2077, ele tem o mesmo nível de expectativa que nós temos de GTA 6. Ele era basicamente o GTA 6 dessa geração. E vocês já devem ter visto o que aconteceu, né? O jogo foi um tremendo desastre no seu lançamento. Apesar do jogo ser bom, eu pelo menos estou gostando bastante dele, ele está infestado de bugs e vários outros problemas. E a gente vai ver como isso pode alterar o lançamento de GTA 6, ou seja, o que a Rockstar poderia aprender com os erros cometidos pela CD Projekt Red no lançamento do seu próximo jogo. Bora lá? Mas antes eu quero falar pra vocês do patrocinador desse vídeo, que é a Wondershare Filmora 10. O famoso editor de vídeo Wondershare Filmora acaba de ganhar uma nova atualização que deixou ele ainda melhor, que é o Filmora 10. Se você está procurando um editor de vídeo, Filmora 10 é exatamente o que você precisa. E olha só que incrível as novas funções que estão presentes nessa nova versão do editor. Você tem, por exemplo, Motion Tracking, que é uma função que pode gravar o movimento de objetos ou pessoas especificamente. Com ele você pode automaticamente colocar qualquer coisa na tela se movendo junto com outro objeto. O Filmora 10 identifica automaticamente o objeto que está se movendo e coloca o que você quiser em cima daquilo, o que é uma grande novidade dessa nova versão do Filmora. Mas não é só o Motion Tracking não, tem muitas outras novidades no Filmora 10, como as funções keyframing, audio ducking, correspondência de cor, tem a opção para você gravar a tela e voz facilmente para você também fazer os seus vídeos e muito mais. E vocês sabem, eu sou youtuber, eu conheço muito bem de editores de vídeo e eu não estaria recomendando se não fosse realmente muito bom. Você pode baixar gratuitamente Filmora 10 para sair editando os seus vídeos por aí, clicando no link que está aqui na descrição. Então não perca mais tempo e conheça agora Wondershare Filmora 10, clicando no link da descrição e baixando gratuitamente. Agora sim, bora lá para o vídeo. Pois é pessoal, vamos falar um pouco de Cyberpunk 2037. Esse jogo, como eu disse, é um dos mais esperados de todos os tempos. Eu colocaria ele junto com o GTA 6, a diferença é que Cyberpunk 2037 a gente já tinha tido o anúncio dele há 7 anos atrás e a CD vinha trabalhando nele com muitos esforços e eu acho realmente triste que o jogo tenha saído na situação que ele saiu. Vocês já devem ter visto diversos vídeos por aí com bugs e vários outros problemas que esse jogo tem, principalmente nos consoles base. No Playstation 4, o FET, como a gente chama, e Xbox One, aqueles que foram lançados lá em 2013. Pois é, o jogo foi anunciado em 2012. Então não tem desculpa para eles não terem conseguido otimizar, tiveram todo esse tempo e não conseguiram lançar o jogo de forma decente nesses consoles. Basicamente, o único local que você pode jogar agora Cyberpunk 2037 satisfatoriamente é no Playstation 4 Pro e Xbox One X. E é claro, no PC, onde o jogo está com a menor quantidade de problemas e por isso até digo que Cyberpunk 2037 é um exclusivo de PC no momento. Não é nem um pouco recomendado que você jogue nos consoles. Teve uma onda de pessoas pedindo reembolso por causa desse jogo e eu não posso culpar elas. A CD Projekt Red fez muitas promessas e entregou pouca coisa. E eu digo que é triste porque, cara, isso está vindo da CD Projekt Red. São os produtores de The Witcher 3, que é um dos melhores jogos já feitos. Ele que lançou em 2015 e ganhou Game of the Year no ano em que ele foi lançado. E a gente esperava uma excelência muito grande dessa empresa. A gente esperava realmente que Cyberpunk 2037 fosse ser um grande jogo e acabou que realmente o jogo está ali. Se você ignorar todos os bugs e problemas de otimização que ele tem, o jogo realmente entrega uma boa experiência. O problema é que eles ruxaram para lançar. Pois é, mesmo depois de todos os atrasos. Porque olha como esse jogo foi adiado, hein? Foram vários adiamentos. E o mais interessante dessa história toda, voltando para GTA 6, é que os fãs da Rockstar, como nós, que você que assiste esse canal, sem dúvida é fã da Rockstar, decidiram olhar para GTA 6 com outros olhos a partir de agora. Em vez de ficar pedindo por GTA 6 loucamente, como todo mundo faz já faz alguns anos, os fãs decidiram dar um passo para trás depois desse caso do Cyberpunk 2037 e estão cobrando um pouco menos da Rockstar. Eu acho que se tem uma lição que todos nós aprendemos com essa história toda é não rush uma empresa para lançar um jogo se ele não estiver pronto. Foi isso que aconteceu com Cyberpunk 2037 e olha aí o resultado. O local da internet que eu mais vi gente discutindo sobre isso, fazendo esse paralelo entre Cyberpunk 2037 e GTA 6, foi no Reddit, onde usuários, por exemplo, disseram que esse jogo da CD Project Red é uma boa indicação do porquê uma desenvolvedora não deve revelar um jogo oito anos antes do seu lançamento, e que GTA 6 deve levar o tempo que for necessário, e que nós fãs, o nosso trabalho como fãs, é não ficar rushando uma empresa e insistindo que eles lancem um produto que não está finalizado. Outro usuário lá no Reddit comentou que o silêncio da Rockstar em relação a GTA 6 é outro bom indicativo, já que Cyberpunk 2037 foi por outro caminho, com o jogo sendo anunciado de forma muito precoce. O jogo foi anunciado quando basicamente não existia jogo ainda, era só uma ideia, os caras tiveram a ideia para lançar um RPG de Cyberpunk que se passa no futuro e falaram, quer saber? Vamos anunciar logo. E anunciaram, deixaram a gente quase oito anos esperando esse jogo ser lançado, e quando lançou, tá aí, todos os problemas que a gente tá vendo. A verdade é que esse jogo, pelo imensidão que ele tem, pelas todas as propostas que ele tenta colocar dentro do jogo, precisaria de ainda mais tempo. Eu acho que nem em 2021 o jogo ficaria pronto como deveria ser. Ou seja, o que a gente aprende com tudo isso é que a Rockstar precisa levar o tempo dela, cara, a gente precisa deixar os caras trabalharem e aperfeiçoarem o produto antes de lançar, pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a CD Projekt Red. O jogo foi adiado três vezes só nesse ano, pois é, só em 2020 o jogo foi adiado três vezes, e ainda não foi tempo suficiente. Enquanto que jogos como Red Dead Redemption 2, da Rockstar, ficaram também por volta de sete anos em desenvolvimento, só que eles entregaram um ótimo produto, né? Além de não terem anunciado lá em 2010 que eles estavam fazendo Red Dead Redemption 2, eles deixaram pra anunciar só em 2016 pra lançar dois anos depois, quando eles já tinham certeza que eles iam conseguir entregar um jogo bom. Mas a gente sabe qual é o problema de Cyberpunk 2077, né? É a ganância da CD Projekt Red. Os caras queriam porque queriam lançar esse jogo em consoles que simplesmente não cabe. Eles tinham que ter cortado conteúdo e muita coisa pra caber nos consoles base lá do PlayStation 4, Fetch, Xbox One de 2013. Mas não, eles queriam lucrar o máximo que pudessem, e eu até acho que eles notaram o problema. Eles até devem ter percebido que eles tinham cometido esse erro, mas aí já era tarde demais, porque eles já tinham anunciado o jogo pra aqueles consoles, já tinham até começado pré-venda pra aqueles consoles, e agora não tinha mais como voltar atrás, exatamente por causa desse anúncio extremamente precoce do jogo. E é claro, a ganância de querer lucrar em tantas plataformas. Cara, Cyberpunk 2077 tá disponível em nove plataformas. É impossível você lançar um jogo lançando pra tantas plataformas assim, e ele tá perfeito em todas elas. A única plataforma que roda de forma decente esse jogo é o PC, enquanto que os consoles, quanto mais antigo for o console, mais problemas ele está tendo. Não só bugs, como questão de gráficos, que tão realmente terríveis no PlayStation 4 e Xbox One. Eu digo isso porque eu estou jogando no PlayStation 4, vou pegar ele pra PC em breve, e sem dúvida o local pra se jogar ele agora é no PC, não compre ele em qualquer console. Nem no PlayStation 4 Pro e Xbox One X eu recomendo, porque o jogo também tá bem abaixo da média do que você encontraria ele no PC. Os executivos da CD Projekt Red admitiram que eles cometeram um erro, admitiram que a culpa é deles, o que é muito bom, o problema é que é tarde demais. A cagada já foi feita, o jogo já foi lançado, e agora eles estão tendo que correr atrás pra lançar um monte de patch nos consoles, e também no PC, pra resolver todos os problemas. Voltando a falar dos usuários do Reddit, que foi onde eu ouvi eles falando mais sobre esse assunto, de como o GTA 6 pode levar o tempo que for necessário, depois que a gente viu o que acontece com um jogo que é arruchado, um usuário do Reddit disse, E ele foi respondido por um outro usuário que disse que Cyberpunk 2077 é um bom experimento pra todas as desenvolvedoras que estão pensando em lançar jogos nos próximos anos, porque não é uma boa ideia anunciar um jogo 8 anos antes do seu lançamento. A gente viu todos os problemas que isso pode causar. Agora voltando a falar de GTA 6, existiam vários rumores de que o jogo poderia ser anunciado durante o Game Awards, eu cobri o Game Awards aqui no canal e também lá no Irmandade Nerd, você até pode assistir a gravação de toda a cobertura, eu vou deixar o link na descrição e um card agora aqui na tela. Mas como a gente viu, a Rockstar não anunciou nada, como é óbvio. A única coisa que eles anunciaram no Game Awards foi a atualização de GTA Online, que chega inclusive nessa semana em que esse vídeo tá saindo, e só. Eles simplesmente estão calados em relação ao GTA 6, e honestamente, olhando pra Cyberpunk 2077, isso é um bom sinal. Significa que eles estão debruçados sobre o jogo, não estão anunciando antes pra plataformas que eles não vão conseguir lançar o jogo de forma satisfatória, e isso é um bom sinal. Como eu disse, até lá, vamos aproveitar GTA 5, GTA Online e tudo que ele tem a oferecer, com essa nova atualização, a DK e o Perico Heist, vocês vão ver a cobertura completa aqui no canal. E é basicamente isso, pessoal. O que a gente aprende com tudo isso é, não anuncie um jogo 8 anos antes pra plataformas que você não vai conseguir otimizar o seu jogo, onde você já começou a fazer pré-venda e não pode voltar atrás, ou se for lançar, pelo menos corte um pouco do conteúdo pro jogo ser jogável, né? Mas é claro que a Rockstar não precisa aprender isso, a Rockstar já sabe de tudo isso, e novamente, eu fico muito triste com o que aconteceu com o Cyberpunk 2077, mas é uma forma da gente ver o que acontece quando nós fãs ficamos apressando uma desenvolvedora pra lançar um jogo. Não vamos seguir esse exemplo com GTA 6, que tal? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e lembrando mais uma vez, esse vídeo está sendo patrocinado por Wondershare Filmora 10. Liberte a sua imaginação com o Wondershare Filmora 10, e não se esqueça de clicar no link aqui na descrição pra baixar ele gratuitamente. É isso, pessoal. Valeu por ter assistido. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se acabou de chegar, ativa o sino das notificações, comenta tudo o que você quiser aqui embaixo também, quero ouvir a opinião de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até a próxima.